Muita coisa e a gente procura, assim, informações na internet e o tal dos fake news, assim, como tem besteira, né? Tem, tem muito. Tem que prestar atenção. É legal, assim, tu sempre procurar informação na fonte. Tu quer saber a orientação do Ministério da Saúde, tu vai nas redes sociais dele, no canal do YouTube, site, né? Tu quer saber da OMS, tu vai lá. Eu, particularmente, faço muito isso. Se eu quero saber alguma coisa, eu vou na fonte. Assim, porque tem muita distorção, tem ruído de comunicação, enfim, né? E, então, isso é bem importante. Assim, a máscara, ela tem que ser dupla, de preferência, 100% algodão. Quando ela não pode ser 100% algodão, o que que acontece? Tem bastante gente, eu mesma fiz máscaras pro comércio, que ele é tecido de sublimado. Mas o que que eu procuro? Procuro pegar uma malha, então, de algodão, né? Ou uma trama bem fechada. Mas o forro precisa ser de algodão, né? Isso, o lado que vai na boca precisa ser de algodão. Essa orientação não é só pra quem compra, né? O pessoal de casa que está nos assistindo, assim, ó. Essa informação da Josi não é só pra quem vai comprar. É pra quem também está, assim, ó. Estou desempregado, sei costurar, vou vender pros vizinhos, vou vender no mercadinho, consignado no mercadinho da esquina. É válido, né? Higieniza, coloca num saquinho, é válido. Agora, assim, aprendam a fazer, já que vão fazer, vão fazer uma coisa séria. Até a preocupação, né? É porque o assunto é sério. Porque, assim, no momento que tu entrega o produto pra pessoa, ela vai ter a sensação de que está protegida. Então, se tu não vende uma coisa que realmente protege, ela vai ter a falsa sensação de proteção. E isso pode dar o efeito contrário, né? Mas, até assim, quem entra lá no Facebook do Ministério da Saúde, desculpa, não sei se eu não tô falando errado, da saúde, o que que acontece? Tem um videozinho lá que eles dizem o seguinte, se você não tem condições de comprar uma máscara, né? Se você não encontra pra comprar, corta uma camisa, corta até uma cueca, eles falam, né? Mas porque, assim, ó, é melhor que nada, né? Mas não é o ideal. Não é o ideal, mas é melhor que nada, então. E isso é uma informação que eu peguei direto no site do Ministério da Saúde. Mas, se a gente tem condições, né? E como tem tanta gente doando, eu mesma, eu dou. Se a pessoa me dizer, ó, Júlia, eu preciso, eu não tenho como comprar. Tu consegue me doar? Eu tô doando, não tem problema nenhum. Só que eu vou doar a mesma máscara que eu vendo. Eu dou a mesma máscara que eu vendo pra minhas clientes, que são dupla, tecido 100% algodão. Eu trabalho com patchwork, então o tecido geralmente já é 100% algodão, lavado e com a trama bem fechada. E é essas que eu tô usando e que a maioria das pessoas, eu acredito, estão usando também pra fazer as máscaras. A qualidade é importante, principalmente agora, porque, assim, a situação é importante. E a máscara tem que saber usar. Sabe o que que eu penso? Assim como tem muita gente neurótica, eu, né? Eu chego na frente da, na sacada da minha casa e digo assim, aquele tem, aquele não tem. Quando eu saio, que eu vou, assim, nos poucos lugares que eu saio nesse meio tempo. Eu olho, assim, hoje eu peguei, hoje eu não peguei, né? Lavando a mão quando eu chego em casa, tirando a roupa, né? Sim. Agora, se eu vou até a porta do apartamento, assim, do prédio, eu já digo assim, será que eu tenho? Eu olho, assim, bem neurótica, né? Mas a falta do medo também, o relaxamento, a coragem. Então, assim, o fato de usar a máscara, né? Pode te deixar corajoso, mas você tem que saber o que tu tá usando, porque senão é um... Não, e lembrando também que a máscara, ela é só mais um, né? Mais uma proteção. Ela sozinha, sem higiene, também não vai adiantar. Então, assim, ó, tu precisa usar a máscara, tu precisa higienizar as tuas mãos, tu precisa tomar cuidado, né? De não chegar tão próximo das pessoas se não for necessário. Se tu tem a dúvida, Ah, eu não tenho como lavar minha mão agora, tenho álcool gel na bolsa ou no carro, né? Um pouquinho. Mas sempre lembrando que, assim, ó, sempre que tu pode, tu deve lavar a mão com água e sabão, né? Também o álcool gel, ele é pra quando tu não tem essa possibilidade de lavar a mão. Mas é aquela história. É uma sequência de cuidados e que daqui pra frente a gente precisa observar, a gente precisa se adaptar, porque também tu não pode usar a mesma máscara dois, três dias seguidos, ela também não vai fazer o papel dela. Então, assim, ó, seguir as orientações, né? Respeitar, exatamente. Eu, às vezes, saio 15 minutos e acabo voltando, né, na corrida e, assim, já usei, né? É, o ideal, assim, que nem na minha casa, a gente tem um pote já com uma água, com sabão, com um pouquinho de clorofila, enfim, né? Tá? E a minha misturinha. Então, a gente chega em casa, tira a máscara pelo elástico, já larga ali naquela solução. No final do dia eu vou lá, lavo todas as máscaras e penduro. No dia seguinte a gente passa e aí a gente sempre tem na bancada, no sair de casa, as limpas, né? E a suja sempre vai direto pra aquele potinho. Olha, em tão pouco tempo já se tornou um hábito, né? E pelo que eu li, pelo que eu ouvi falar, assim, esse hábito vai durar muito tempo. Ainda não temos vacina, temos outras doenças, inclusive, que estamos prevenindo com a máscara, se bem usada, né? Mas, vamos ter cuidado e vamos ficar bonitinhas, charmosinhas também ao mesmo tempo, né? É, porque aí acabou sendo um acessório, né? Aí tu tem uma de cada cor pra combinar com a roupa, ou não, né? Porque tem gente que não gosta de combinar e também fica bem legal. A máscara tá bem diferentona, assim, eu como boa aquariana adoro as máscaras com estampa mais diferentes, né? E também agora eu tô fazendo aquela faixinha de cabelo com os botões, né? Que ficam com o botãozinho de cada lado. Por quê? Justamente pra aqueles profissionais que precisam usar máscara o dia inteiro. A gente usando de vez em quando já dá um incômodo na orelha. Imagina uma pessoa ficar, né, de nove, dez horas às vezes com a máscara. Tem que trabalhar. Então, é uma faixinha, né? Também dá pra fazer em casa. Se tu já tem uma faixa de cabelo, prega dois botãozinhos, assim, ó. Numa posição um pouquinho acima da orelha. E aí tu coloca o elástico da máscara no botão. Isso já vai dar um bom descanso pras orelhas, né? E eu...